O assassino, toma cuidado com o assassino, porque nessa brincadeira as pessoas são meio lerdinhas, porque eu sou, sabe? Então, quando eu tenho essa brincadeira a pessoa passou por mim e falou assim, Jack, eu já disse que era você já três vezes, tá? Então, pra ter biquínios, tá? Então, presta atenção, tá? Então, o assassino mesmo, assim. O anjo, ele vai ressuscitar os mortos mandando um beijo, tá, meninas? E os mortos, mas não vai te cair, morreu, caiu, 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 caiu. Detetive vai ter que descobrir quem é esse assassino, tá? Ok? Então, as vítimas caiu, morreu, e o anjo é aquele que manda o seu bem. Toma cuidado, anjo, anjo, toma cuidado, porque você também pode ser assassinado. Tá bom? O anjo está assassinado. 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 Ação! 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 Ação!